Aconteceu ontem mais um confronto entre Cristina Ferreira e o Matutino da TVI. A SIC fecha a segunda semana de emissões de um programa da Cristina com vitória destacada sobre a estação de Calojos, sempre que ontem foi o dia em que o talk show de Carnachida registrou o seu pior resultado. Apesar de ter registrado o pior a audiência desde que chegou ao Ecrã, a produção da Coral Europa mantém-se como o programa mais visto do seu segmento, com uma média de 4. 6 pontos percentuais de rating e 31,8% de cota de mercado, face aos 3,1% de audiência média e 20. 7% de share registados pelo Matutino conduzido por Manuel Luís Borcha. A título de comparação, a relação ao dia anterior a diferença entre os programas das privadas diminuiu de 2. 6% de rating para um 5% de audiência média. A RTP mantém-se sempre na terceira posição do horário. O prazo da alegria não foi além dos 1,7% de audiência média e 12,0 pontos percentuais de cota de mercado. O que se traduz num total de 164 mil e 90 espectadores.